Ah, de acordo com as minhas informações, a casa que eu aluguei na internet fica no final dessa rua A única coisa que eles disseram que tem uma... um defeito na casa É que tem uns bonecos que ele não consegue tirar, mas de resto é só isso mesmo Mas tudo bem, tá de boa Ah, essa aqui é a casa, meu Deus, a casa é muito grande Também, né, pelo valor O bom é que eu cheguei mais cedo que meus amigos, né Então eles vão chegar depois, enquanto eu... Ai, mano, eles não lavaram o chão? O que é isso? Entraram alguém aqui? Ah, eu vou entrar pela outra porta Tá, eu vim mais cedo pra arrumar a casa, né Porque senão meus amigos... Senão meus amigos vai... Vai ter que me ajudar, eu não quero, eles são visitas Ahn... deixa eu ver a cozinha Hum, a cozinha é bem grande Dá pra todo mundo ficar aqui, tem uma televisão, um sonzinho, velho, na cozinha Beleza, fechou Ah, deixa eu ver se vou ter que ir no mercado Vou ter que ir no mercado Ai, ai, o bom é que a casa foi... foi boa Pra alugar Ahn... deixa eu ver isso aqui Ah, ué A sujeira sumiu É, a sujeira sumiu mesmo, caraca Eu acho que era só coisa mesmo Ahn... Esse... Esse bone... Esse boneco tava aqui? Acho que... tava eu que não... Ahn... Ele andou! Ele tá andando Será que é algum tipo de atração da casa? Ah, deve ser, deve ser tá... Ahn... piano tá funcionando, ok Ahn... televisão aqui, sofá... Ahn... Tá... Tá bom, né Tá, ok Ahn... Esse deve ser os bonecos que o cara falou que não conseguiu tirar Segunda data, tem bastante espaço também Dá pra fazer uma festa gigantesca aqui, velho Ai... Ai... Cara, esse... Esses bonecos... Ai... Ai, o que é isso? Ele cuspiu em mim Ahn... Não, isso não é cuspi... Que que é isso? Ai... Ai, ai, ai... Ai... Que que é isso? Você não fala não? Papai... Hã? Papai... Olha... O mano... Vou brincar com ele Você é meu amigo Amigo Vem aqui com a comida Hã? Toma... Você quer comida? Toma... É... Tá, é... Amigo Ai, ai, ai... Que isso? Que gosme é isso? Amigo Ai, oi Você é meu amigo Tá, que gosme é esse que tá saindo de mim? Daqui a pouco para Ai... Ai... Ai, não tá parando Para isso de casa Não tá parando Não, não... Tá parando Ah... Ah, parou Oi É... O que que vocês são mesmo? Eu sou o Hang Yugi Rainbow Hang Yugi Rainbow Uh, balança do lustre Vem, balança do lustre também Ah... Não, vai que... Não brinca com a comida Que nem essa não tem comida Ah... 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 É... 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 Bora parar, gente Você é meu amigo Ai... Ai, 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 ai Meu amigo Vem cá, me segue Ai, ai, ai Ai... Para Eu só aluguei a casa Eu... Eu não... Eu não tenho nada a ver com isso Tá bom Nossa casa Eu aluguei a casa de um... De um cara na internet Ele disse que a casa era dele Ai... Vem... Vem comigo Ai... 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 Você é meu amigo Você é meu amigo Sobe... Sobe... Não vai subir Deixa eu subir Então eu vou embora Né... Você é meu amigo Foi um prazer conhecer vocês Ai... Ai... Ele é louco Ele vai me matar Corre... Corre... Meu Deus Ele está me seguindo Ah, não, velho Que família de maluca é essa? Ai... Eu não sabia Desculpa Eu não sabia Que a casa já estava ocupada Eu não queria... Te salvei Você é meu amigo Vamos, me segue Vamos para uma esconderija Como assim? Eu sou seu amigo A gente acabou de se conhecer Você agora é meu amigo Ou eu vou te matar Eu prefiro ser seu amigo Vai, vai Me segue Vem para uma esconderija Como é que ele subiu ali? Esconderija Olha, uma esconderija É... Isso aqui de esconderija Não tem nada, né? Está bem visível até Porta secreta Vamos jogar videogame agora É... É... Você pode me falar direito O que você é? Eu sou o Huggy Wuggy Rainbow E o que é Huggy Wuggy? Eu não sei Somos bichos que gostam de abraço Me dá um abraço Um abraço Um abraço, toma Ah... Huggy Wuggy Rainbow Mas eu sou mais forte Ele é louco Ah... Eu também Mas eu sou do bem Cadê a mesa daqui? Eita Acho que o papai comeu Ah... Ah... Vocês comem essas coisas? Não, vem à casa Vamos jogar Oi, pai Vamos jogar Vem aqui Tá, aí, aí, aí Tá Ei Ai... 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 Consegui Consegui fugir Ai... Meu Deus do céu Suei Ai... 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 Eu sou seu amigo Mas amigos Eles têm tipo Casas diferentes Não, 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 não Você é meu amigo Vem pra casa Vamos Tá fugindo de jantar Não é jantar É meu amigo Eu não sou jantar Para Ele é meu amigo Não é jantar Vamos, amigo Depois, se você se comportar Ele não vai te jantar Ah... Ah... Eu vou morrer Salvei Salvei Como é que eu não morri nessa altura Vem, vem, me segue Eu não quero mais Por favor, não me leva pra lá, não Por favor, eu não quero voltar pra aquela casa, não Vamos pra casa Por favor, não Eu quero ir pra minha casa Eu só quero ir pra minha casa Eu só quero ir pra minha casa Você está seguro Deixa eu ir embora, por favor A gente se encontra amanhã Aaaaaaai 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 Ai, ai Eles são loucos Amigo Eu só quero ir pra minha casa Amigo Vem cá, ele está aqui O seu pai quer me comer, você sabe, né? Ele não vai te comer, não Ele só está brincando Tem certeza Mas ele parece ser bem maligno Ele parece ser carnívoro também Com o meu manos Pronto, pronto Agora ele não vai conseguir entrar aqui, mãe, não Vem, vem, segue Não tem como subir É, sim, tem escada Ai, 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 ai Ele está falando Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar De que? Vamos jogar Vamos brincar na cozinha Vamos jogar cadeira Ai Vamos brincar na cozinha Fica aqui, fica escondido Fica escondido Fica escondido Vamos brincar na cozinha Pai Pai Ele fugiu Socorro 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 Eu vou embora Você não entendeu Você nunca vai sair dessa casa Eu vou sim É uma maldição É uma maldição Ai, me deixa ir Ai, você não pode Deixa eu ir Por favor Olha, eu te dou 50 mil chocolates É que falei que você não pode Você quer sair da casa? Não Eu tirei você da casa Vem cá, vem cá Rapidinho, vem cá Eu vou tirar você da casa Vem cá, pedir um abraço Você não quer sair da casa? Não, não quero, não quero, não quero, não quero Não, 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 moço, por favor Não, 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 não Por favor, me deixa ir embora Por que tá de noite? Eu cheguei aqui Ai Ai Ainda bem que gato tem sete vidas Voltei pra minha casa Ai Eles Tu és Para 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 Olha Fugir Ai Inferno Você não sai daqui por bem? Sabe como eu vou sair? É Por mal Tenho quatro vidas Três Dois Eu não vou virar a janta de vocês Mas É brincadeira É brincadeira Não tem janta não Se brincar comigo mais uma vez Eu 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 Agora eu vou morrer Janta Janta ele Janta Não, vocês não vão me jantar Ai Que que leg é esse? Tanto trauma na minha vida Isso mesmo Tenta aí me jantar Tô aí Atrás de vocês Atrás da foda Isso Isso Morri Graças a Deus, né? Não Tô vivo Foi isso Sabe o que vai morrer agora? E vocês não vão nem encostar a boca Mas eu vou comer você não É brincadeira Eu não acredito em você Janta Morri Eu vou Ainda bem que eles Eles acham que eu morri, né? Que eu tô aqui em casa Não Morri Ai Morri agora Sério Tá ufa